Meu querido aluno, minha querida aluna, eu vou te dar uma dica agora super importante para concurso público e tá dentro daqueles macetes clássicos. Qual que é a teoria adotada pelo Código Penal no artigo 4º e qual que é a teoria adotada pelo Código Penal no artigo 6º? Olha só, no artigo 4º a gente fala sobre o tempo do crime, que considera-se o crime praticado no momento da ação ou omissão. Isso corresponde à teoria da atividade. E no artigo 6º, o lugar do crime. O lugar do crime é considerado tanto o local da ação ou da omissão, como o lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. E nesse ponto a doutrina fala que nós adotamos a teoria da ubiquidade. Pra memorizar isso, é super fácil, você vai lembrar do clássico luta. Por quê? Luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Fácil? Gostou dessa dica? Então siga o perfil aqui pra mais dicas como essa. Forte abraço e até a próxima! Forte abraço e até a próxima!